A história de Tubarão deve entrar oficialmente nas salas de aula da cidade. Aprovado por unanimidade na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, o projeto de lei vai incluir a matéria no currículo das escolas da rede municipal de ensino. A expectativa é de que ele entre em vigor no próximo ano. Há uma intenção de que ela tenha uma autoria do governo, porque ela mexe no currículo escolar, mas a projeção é para que em 2012 já tenhamos a aplicação desta lei sendo efetuada no nosso município de Tubarão. Além de aprofundar os conhecimentos sobre a história da cidade, o projeto também objetiva trabalhar questões como as potencialidades econômicas e turísticas do município. Onde os alunos discutiriam a sua cidade, a história da cidade de Tubarão, o que é a cidade, de onde ela veio e para onde ela quer ir. Então o grande foco é para onde nós vamos. Dessa maneira a gente cria uma motivação nos alunos para que eles busquem um perfil profissional adequado às necessidades da cidade e tenhamos um desenvolvimento melhor, tanto na área econômica, política, social, religiosa, todos os aspectos que acabam sendo aquilo que envolve a cidade de Tubarão.